Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Descobrir qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito Mesmo o que Não passe de sangue Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Descobrir Doni e Navi Dando gargalhadas Acho que um palhaço lhe...